Fugir pra onde? Só se for pra outro planeta, porque até a Estônia já está se organizando para cobrar impostos dos barones. O que eles querem é que você acredite nisso pra manter essa mamata, deixando a conta dessa farra pra você, meu irmão, minha irmã. A verdade é que taxar as grandes fortunas não vai afugentar ninguém, porque fica mais caro levar o dinheiro pra fora do que pagar o imposto. E com essa arrecadação vai dar pra pagarmos mais benefícios para os mais fortes. Isso é bom, não é não?